Eles pediram aos ministros do STF um prazo para que o Congresso Nacional aprove projeto de lei que regulamente o tema. Passar em um concurso público e precisar entrar na justiça para ser nomeado. E há muitos casos de aprovados que tiveram de garantir nos tribunais o direito de nomeação. E também o de ser indenizado pelo tempo de espera. O plenário virtual do STF reconheceu a repercussão geral nas ações que tratam deste assunto. Na sala de aula, alunos debruçados em gramática, leis e matemática. Para passar no concurso público e conseguir a tão sonhada estabilidade, é preciso fazer sacrifícios. Eu acabei de abrir mão do meu trabalho, pedi demissão para começar essa maratona até dezembro. Estudos. É dedicação. Tempo integral. Tem que conciliar o seu estudo e o seu trabalho. Então é uma dedicação total. Para as pessoas que gostam de sair, tem que abrir mão do lazer. É uma maratona de estudo pesada. Perder umas horas de sono. Mas eu acredito que é válido. A aprovação premia quem se dedicou. Ruim é quando ela vem seguida de uma ação judicial. Em muitos casos, o candidato aprovado precisa entrar na justiça para conseguir tomar posse. Muitos processos que chegam aqui no STF questionam, além do direito à nomeação, a possibilidade do candidato receber uma indenização por danos materiais. Na prática, isso corresponde a todos os salários a que a pessoa teria direito de receber no período compreendido entre a data em que ela deveria ter sido nomeada e a posse determinada pela justiça. A União argumenta que essa remuneração não seria devida, já que a pessoa não trabalhou durante esse período. Para o governo, a indenização nesses casos significaria enriquecimento ilícito. Ainda ter mais um caminho difícil depois da aprovação é muito ruim, muito cansativo. Você já fez a parte mais difícil, que é conseguir ser aprovado. E perder justamente por não ter um advogado, não ter, como é que eu posso dizer, apoio jurídico, aí realmente fica muito ruim. Quem vai colocar fim à polêmica é o plenário do STF. Os ministros já reconheceram a existência da repercussão geral em todas as ações que tratam do assunto. Na prática, isso significa que a decisão que for tomada pela corte vale para todos os outros casos no país que tratem do mesmo tema. Um entendimento comemorado por estudantes e professores da área do direito. Eu estou comemorando, meus alunos estão comemorando, especialmente os aprovados nos últimos concursos públicos, que tiveram decisões favoráveis à sua nomeação e que transitou em julgado essa situação e que não foi nomeado por inércia do poder público, por desídio do poder público, por ineficiência do poder público. Então, essa decisão vem garantir ou corrigir uma grande injustiça de quem largou o emprego, investiu, passou e teve que brigar na justiça para ser nomeado, conquistou a decisão e, mesmo assim, o poder público não fez a nomeação. Ele vai receber agora, retroativamente, a data que deveria ter sido imporçada. Então, é uma decisão de justiça, de mérito extraordinária. Ainda não há data prevista para a sessão que vai decidir sobre o caso.